Meus queridos irmãos, prestem bem atenção nesta mensagem que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, deu para nós no dia 2 de setembro de 2012. Nós precisamos recordar estas mensagens porque Nossa Senhora nos disse que, de maneira especial, todo dia 2 de cada mês, nós devemos rezar por aqueles que não conhecem o amor de Deus, que são aqueles que não creem, porque é por causa deles que muitos males virão para o mundo. E eu gostaria de recordar a vocês também, as eleições no Brasil serão exatamente no dia 2 de outubro. Por isso é muito importante que nós recordemos aquilo que Nossa Senhora nos disse. Então, vai coincidir com a data do dia 2 de cada mês, a eleição no Brasil. Então, prestem atenção nesta mensagem, a qual vocês devem transmitir a outras pessoas também. Queridos filhos, como os meus olhos estão olhando para vocês, minha alma está buscando essas almas com quem desejam ser um. As almas que têm entendido a importância da oração para aqueles meus filhos que não vieram a conhecer o amor do Pai Celestial. Eu estou chamando vocês porque eu preciso de vocês. Aceitem a missão e não tenham medo. Eu irei fortalecer vocês. Eu irei preencher vocês com as minhas graças. Com o meu amor, eu irei proteger vocês do espírito maligno. Eu sempre estarei com vocês. Com a minha presença, eu consolarei vocês nos momentos difíceis. Obrigada por vocês abrirem os seus corações. É uma mensagem importantíssima e ao mesmo tempo consoladora. Meus queridos irmãos, transmitam a outras pessoas esta mensagem do céu para cada um de nós.